E aí galera, sejam bem-vindos a mais uma sessão de aluguel apaixonados por cinema de volta na área e hoje eu recebo uma convidada especial diretamente lá do canal Futuristis, Bela Eichler e a gente vai trocar um papo hoje sobre a relação dela com o cinema, de onde veio a sua paixão por ficção científica o que ela gostava quando ela criança, o que ela come, onde ela dorme, o que ela faz da vida dela logo após a vinheta Rapaz, tu fala a introdução numa tacada só, é que inveja, sério Rapaz, hoje funcionou, geralmente não funciona não Eu tô de cara, porque eu demoro esse pau, mas uns três teios, pelo menos assim, saca? Eu sei como é que é Então eu estou aqui hoje com a maravilhosa presença da Bela, né? Uma garotinha de 29 aninhos de idade, de Brasília, minha vizinha aqui Quase conterrânea, arquiteta de formação, né? E fotógrafa e videomaker de coração, posso dizer assim? Exatamente, ninguém nunca definiu tão bem essas características Vou escrever no meu currículo desse jeito, desse jeito aí Pode pôr na bio do Insta, tá de boa Vou botar, vou copiar, tá gravado Mas não só de coração, também com formação, né? Vale do frisar aqui também, que não é só tipo, ah, gostei de ver filme e pronto E bora falar Com propriedade, é uma pessoa que fala de cinema com propriedade Que eu tenho orgulho de receber aqui hoje A gente fez contato aí Obrigada Por causa do quadro, né? Filmes do ano em que nasceram Foi o primeiro contato que eu tive com a Bela Eu já conheci o canal dela já um pouquinho antes, né? Porque o canal dela também é recente Mas a gente vai entrar nesse assunto logo, logo E Bela, dá um olá pra galera Diz se está aí preparada ou não pra esse papo E também já faz o jornal Não tô, gente Não tô preparada pra nada Nunca fiz isso aqui antes Mas estamos aqui É um prazer estar aqui, Max Muito obrigada pelo convite E bora nessa, manda ver Pode perguntar que se eu souber, eu respondo Gente, ó Eu vou poder dizer que fui o primeiro a entrevistar essa garota Olha que honra Olha que honra Primeiro Aqui sem filtro, hein? Sem edição Não mentira, vai ter edição, né? Vai ter uma pequena edição Mais organicamente Tem que ter Porque o que a gente estava conversando antes de começar aqui Não pode ir ao ar, né? Não pode, não pode Então Então Bela, seu canal tá o quê? Seis meses? Desde que você começou a postar? Cara, o canal iniciou Mais precisamente, acho que 12 ou 11 de dezembro Tá aí Ladeira acima ou abaixo Não sei dizer muito bem Onde que tá Mas ali é um canal neném É super recente E também falando sobre futurismo Fixão científica Cinema, games E tudo que tá no meio dessas coisas todas É, você falou games O primeiro vídeo do canal é sobre games, né? Sobre o cyberbug, né? Sobre o cyberpânico, cara E assim, eu confesso que na época que eu fiz o vídeo Eu não tinha jogado o jogo inteiro Então eu já mudei completamente de opinião com relação ao jogo Eu me decepcionei bastante Porque era um jogo que eu tava esperando muito Que é o jogo que ia inaugurar o canal, né? E aí eu joguei um pouquinho Fiquei encantada, assim Com o tempo eu fui Vendo que Uma produção tão hypada, né, mano? Pelo amor de Deus Assim, que a gente ficou Acho que mais de Mais de sete anos esperando Dava pra ser muito melhor Opa! O GTA V é muito melhor E não foi essa hype toda Nem é, porque são científicas, né? Mas Já que a gente tá falando do jogo Eu não sou da área dos games Eu não entendo Nada de videogame Mas é absolutamente nada mesmo A única coisa que eu entendo de videogame São as adaptações pro cinema Que também são péssimas Pois é, é um canal aí Com seis, sete meses Desde que foi criado Com trinta vídeos Trinta e um vídeos, né? Contando do Cyberpunk Trinta e um vídeos Cara, você contou quantos vídeos tem? Trinta e um vídeos Tão recente E já bateu a marca de vinte mil inscritos Você esperava tão rápido chegar nessa marca assim? Cara, com poucos vídeos Considerando a quantidade de conteúdo Que outros canais postam aí semanalmente Eu não esperava mesmo Assim, na verdade A meta pra esse ano de 2021 Que a gente tá Que a gente tá Era pra ser mil inscritos Então O canal, ele teve um momento Que deu um boom muito grande Que inclusive eu não tava conseguindo Nem gerenciar Que eu acho que foram Dez mil inscritos Em um mês Teve um vídeo específico? Muito louco Cara, assim Foram alguns vídeos sobre novidades Foi uma lista também Que é hoje em dia A maioria do conteúdo lá do canal Sobre filmes escondidos De ficção científica Alguma coisa parecida com isso Um vídeo de Sim, de novidades No geral Sobre ficção científica E aí aconteceu isso E era comentário Em cima de comentário Eu não tava conseguindo Nem lidar psicologicamente Com aquilo Confesso Você corta o negócio Um baque meio estranho Mas Depois o canal Ele encontrou aí Um equilíbrio Não fiquei mais Naquele ritmo intenso Mas Tá indo legal Tô bastante feliz Com o que tá acontecendo Lá no canal Que bom Que bom A gente logo volta A falar do seu canal Mas agora a gente vai fazer Uma pequena viagem no tempo Que já tem tudo a ver com você Pra poder te perguntar Pra poder saber um pouquinho Não só eu Como quem tá assistindo a gente O que que a pequena Bela gostava de assistir? Puts, cara Sendo muito objetiva Na resposta Star Wars Star Wars sempre fez parte Da minha vida Sério? Sério Eu era muito fã Muito fã mesmo Eu confesso que eu não sei De todas as coisinhas Eu sou aquele fã Enlouquecido Sabe? É igual eu Mas É assim Os pormenores Eu não sei muito Mas eu Acompanho a série A série tá comigo Desde criança Desde a infância Óbvio que não A trilogia clássica Porque eu não tava viva Na época Mas acompanhei A partir da Cronologicamente A primeira É Da primeira E desde então Me interessei também Pela série Pela saga como um todo E venho assistindo aí No cinema Sempre que lança Agora a gente Pode conferir O Mandaloriano Pela Disney Plus De casa Já que a gente não consegue Mais ir ao cinema Por causa da pandemia Nossa Que saudades Nossa Nem fala Só te falar Ver um cheirinho de pipoca Um refezinho ali Já dá um abixinense Dá um negócio Que rapaz Saudade da pipoca E aquela mão Escorrendo manteiga Aquela coisa saudável De tupir as veias É bom demais Nossa Eu tô com saudade demais Já o cinema Mas tudo bem A gente se adapta O cinema se adapta E a gente se adapta Prioridades Mas além de Star Wars Que já é uma coisa Que tá na vibe Do que você produz hoje O que você mais gostava De assistir também Tinha Sei lá Geralmente quem aparece aqui Fala muito de animações Disney Eu por exemplo Não cresci com animações Disney Porque eu demorei A ter videocassete em casa Então não fez parte Da minha vida O que mais você assistia O que mais você consumia Na TV No videocassete Sei lá Eu confesso Que eu sou Team Disney Total Eu sempre curti Coisa da Disney Chorei com Mufasa Saga Aquela coisa toda Fiquei levemente traumatizada Com alguns Que hoje em dia Tô muito mais soft Bora combinar Disney já foi Uma parada hardcore Como que eles Mostravam essas coisas Pra criança Já foi mais ousada Já foi mais ousada Mas inesquecível Também Ao mesmo tempo Mas assim Da área da ficção Eu curtia muito De Volta pro Futuro Nossa Eu acho que eu assisti O primeiro filme De Volta pro Futuro Uma cinquenta vezes Muitas vezes Eu era aficionada Por aquele universo E depois Nos filmes seguintes Veio o hoverboard O skate flutuante O meu sonho É ter um negócio daquele É impossível Quase Cientificamente falando Andam tentando fazer Mas até o momento Tem um protótipo Que só funciona Dentro de uma pista Própria Pra andar nele Sim cara É demais Tirando toda a questão Da viagem temporal Que é muito Interessante Que quebra a nossa cabeça Pra tentar entender O que tá acontecendo ali Pra juntar cada pedaço E De Volta pro Futuro Ele não trata A viagem temporal Igual outros filmes O que acontece no passado Influencia o futuro Não é que nem Dark Por exemplo Não sei se você assistiu A série Não Você não viu Dark? Não Isso Um dos poucos Habitantes dessa terra Que nunca viram Dark Todo mundo fala isso Pra mim Todo mundo faz Essa mesma cara De espanto Eu tô de cara Essa série Ela de certa maneira Nada muda Quanto mais você tenta Influenciar o futuro Ou o passado Mas ele se confirma Mas ele se afirma E De Volta pro Futuro não Tudo que você faz ali Ele volta pro futuro As coisas estão diferentes Os pais estão ricos Enfim Eu amo Sempre gostei da série Também Não E eu ia te perguntar agora Que Se você tinha Uma ligação Com a ficção científica Desde criança Mas você me mandou Star Wars De Volta pro Futuro Essa pergunta Eu não preciso nem fazer Já vou pular ela Já porque Já tá respondida Da área Star Wars Sempre fui alucinada Eu tinha o cosplay De Padmé Mas eu não sei O que aconteceu com ele Eu preciso Verificar O baúzinho Existe uma foto Disso, Bela? Cara, não sei Mas, mano Foi muito tempo Acho que eu tinha 16 anos 17 Quando isso rolou Foi, mano Num chá de bebê Chá de bebê não Chá de casamento Como é que chama Que negócio? Chá de panela Do amiga minha Que ia casar Ela falou Não, é temático Tem que ir de fantasia Eu cheguei lá Tava todo mundo De fantasia genérica Saca? De coelhinho E eu De Padmé Assim, me esforcei Eu fiquei até chateadinho Eu me esforcei Pra fazer essa fantasia Aqui, entendeu? Ninguém veio Todo mundo veio Assim, com a fantasia Que você aluga Ali na esquina Mas tudo bem Agora não faz sentido Porque eu perdi, né? Inclusive, você anda Antecipando minhas perguntas Aqui nas suas respostas Eu tava achando interessante Porque eu acho Que você Não, não Tá respondendo bem Mas é porque eu acho Que você anda Utilizando aí As suas artimanhas Que você aprendeu Com a ficção científica Porque eu ia te perguntar Da sua adolescência agora Porque geralmente Quando a gente chega Na adolescência A cabeça da gente Tende a Dar uma virada Da maioria dos adolescentes O que a gente gostava A gente passa A não gostar A gente passa A querer ser um pouco Mais rebelde Curtir coisas Mais transgressoras Mais transgressoras Vamos assim dizer É Eu, por exemplo Tinha um cabelo Que batia mais pra baixo Do meio das costas Andava de coturno E tal Anéis em todos os dedos Eu era esse tipo De adolescente Então nessa faixa etária A gente fica um pouco estranho A gente fica um pouquinho Diferente Rebelde E tal E a gente tende A largar algumas coisas Que a gente gosta Eu no meu caso mesmo Teve uma época Da minha vida Assim que cinema Pra mim Não representava nada Eu tinha outros focos Nessa época Sendo que cinema Desde criança Pra mim Sempre foi muito importante Mas você Continuou tendo Essa ligação? Pelo visto sim Com 16 anos Fazendo um Semi-cosplay De Padmé Pelo jeito Você foi uma Adolescente Mais comportada Que eu E continuou Firme e forte Ali no lado Bom da força Cara Uma boa pergunta Essa Se for trazer Pro âmbito De formação Laboral Da coisa Enquanto eu tava Cursando arquitetura E urbanismo Eu quase desisti Do cinema Que sempre foi Minha grande paixão Eu lembro que A primeira vez Que eu entrei no cinema Já que a gente falou De Disney Minha mãe me levou Pra assistir Ou Peter Pan Ou Mogli O Menino Lobo Alguma coisa assim E eu fiquei Encantada Porque eu não sei Se o cinema Eu acho que não Os cinemas Não tem mantido Aquele luxo todo De assim Paredes vermelhas De tecido E as luzes bonitas Eu fiquei assim Assim Que é a mesma Geralmente A mesma temática De um teatro Não se manteve Hoje em dia Tá mais modernizado Na maioria dos lugares E eu lembro que Eu fiquei encantada Com isso Falei Mano Tem alguma coisa Que depois Eu fui entender Mas era Que pulsa Alguma coisa Que é diferente E essa paixão Sempre rolou Eu sempre Procurei muitas críticas De filmes Pra tentar entender melhor Então às vezes Um filme Que nem era tão complexo Assim Eu queria explicações Maiores Sobre as obras E tudo Durante a faculdade de arquitetura Porque eu enfiei na minha cabeça Assim Que era Ah, eu acho que é a área artística Que eu mais vou conseguir Ser bem sucedida E aí eu fui pra esse caminho Que não tinha nada a ver comigo E eu entendi isso No meio do curso Tanto é que eu fiz Praticamente dois cursos Na UNB Na Universidade de Brasília Que foi Arquitetura e cinema Eu fiquei Nas duas faculdades Ali Buscava matéria de cinema Adorava Ia pra arquitetura Depressão total Ia pro cinema E ficava nesse Nesse vai e vem Aí eu demorei muito Pra formar Eu demorei uma cacetada Pra formar Mas olha a pena Tudo bem que eu não me formei Na UNB Em cinema Mas Eu consegui aproveitar muito Assim da faculdade Dando uma de De rata De cinema Ali no No curso Da fac Olha só Informação bacana Jamais imaginaria Algo assim Então a partir daí Você não conseguiu Terminar a faculdade De cinema Que você falou Mas você conseguiu Transformar disso Sua profissão Você trabalha Com audiovisual E fotografia Isso Trabalhei desde 2016 Agora eu tô no canal Agora eu tô fazendo O que eu definitivamente quero Porque cara Essa Tipo Eu amo audiovisual Gostava muito da profissão Fazer o que a gente gosta É muito maravilhoso É um privilégio Eu diria Eu tive o privilégio De poder fazer o que eu gosto Mas Contudo Portanto Todavia Videomaker É praticamente você ser Uma equipe de cinema E uma pessoa só Então é muito engraçado Você tem que Ser o roteirista Ser o cinegrafista Ser o editor E tudo isso Junto Misturar Ser o fotógrafo A pessoa que monta as luzes E assim Se vira nos 30 Faz tudo ao mesmo tempo Não que o canal Não seja isso Meu Deus Eu tô fazendo exatamente isso No canal Tô fazendo tudo Só que agora Pra você Exatamente Isso muda tudo Poder fazer o que eu gosto Falar sobre o que eu gosto Só que pra mim Uma coisa minha Que veio Da minha cabeça É bom demais É uma realização Mesmo Mas em que momento Porque Quando a gente é criança Adolescente e tal Talvez a gente não tenha Esse pensamento Dessa coisa do rótulo A gente não liga muito Pra isso Mas em que momento A Bela parou E falou Putz Sou cinéfila Aí eu já quero aproveitar E emendar Outra pergunta Que você já responde De uma vez só Por que você acha Que o termo Ser cinéfilo Acabou se tornando Algo tão pejorativo Coisa que antigamente Era tão intelectual Quem se dizia cinéfilo E hoje em dia É motivo de piada E meme na internet Cara É isso que eu te falei Sempre foi uma coisa Muito forte Dentro de mim Inclusive antes de fazer Arquitetura Eu já sabia Que eu queria fazer Audiovisual Mas por fura Espontânea pressão Eu fui pra arquitetura Impressão minha Mesmo Tipo de Tipo financeira Do que Ah não vai ser ninguém Você vai trabalhar Com cinema Não vai ser ninguém Melhor fazer uma coisa Que tem garantia No mercado Mas enfim Antes disso Eu já sabia Que eu curtia Eu não sabia Que existia Na verdade na minha cabeça Essa profissão De você trabalhar Para o cinema Era uma coisa Só para Hollywood E hoje em dia Como o mercado Está muito complicado Principalmente o mercado Brasileiro de cinema Continua sendo Muito difícil Principalmente para a mulher Ainda no mercado Cinematográfico É muito complicado Porque é uma profissão A maioria das pessoas São homens Que estão trabalhando Nesse meio Então a gente Então a gente já entra Com ainda mais Como é que eu vou dizer A gente tem uma timidez Para estar nesse meio A gente tem que ser melhor Do que Do que todo mundo Para conseguir se provar Então já tem todo esse rolê De ser mulher nesse mercado E ainda um mercado Muito complicado No Brasil Que tem pouco apoio E eu não respondi a pergunta Viajei Quando que veio? Ótima reflexão Tudo bem É, geramos aí Um debate político A respeito da coisa Mas de onde veio? Quando que eu me entendi? Eu acho que eu me entendi Como cinéfila mesmo Assim Dentro disso De uma forma mais sólida Quando eu comecei o canal mesmo Porque antes disso Eu era videomaker Eu era fotógrafo Sabe? Mas assim Bater no martelo E falar Eu acho que eu tenho Um pouquinho de conhecimento Com relação a isso Que eu posso usar E posso transmitir Para as pessoas Posso falar sobre as coisas Que eu gosto Tudo isso ao mesmo tempo Dentro do canal Então eu acho que Eu bati o martelo mesmo No canal, sabe? Assim, de ter essa consciência Vamos falar de cinema Bora refletir sobre cinema E falando em canal Antes do Futurices Você já produziu vídeos Por Teoria Geek, não é? Não, na verdade Eu iniciei o canal E bem no início O pessoal do Teoria Geek Me convidou Para participar do Teoria Geek Que inclusive Um beijo Para o pessoal do Teoria Geek Eu amo vocês Muitas saudades Mas não dá para continuar Por causa do tempo Por causa de tudo Que está acontecendo no canal E todo o trabalho O pessoal aqui De sessão de aluguel Que adora a Larissa A Larissa está aqui Quase toda semana No canal Maravilhosa Perfeito Larissa Pansani Porque tem duas Larissas lá A Lara é maravilhosa Foi uma grande amiga Que eu tive a oportunidade De conhecer No Teoria Geek Entre várias outras pessoas Foi uma amiga Que eu criei Nesse percurso Uma amiga digital Assim como você A Larissa é ótima A Larissa é ótima Tanto que ela está aqui sempre Porque faço questão Das opiniões dela E eu só não te chamo mais Porque eu sei Que o seu tempo Está muito corrido Apesar Porque você tem que lidar Essa ascensão meteórica Precisa Demanda De uma dedicação Sua maior Nesse tempo Porque você tem que focar Porque se pegou Esse período de ascensão Aproveita Aproveita e cresce O máximo que der No mais curto Período de tempo E você está fazendo Isso muito bem Produzindo um conteúdo De qualidade E como a gente disse Talvez com menor frequência Do que outros canais Dentro desse meio Da cultura pop Produzem Mas o seu diferencial É esse Ter um nicho Que é bacana Você ter um nicho Você pegou um nicho Pelo menos não conhecia Pessoas com canais Voltados Só para ele E também fazendo Com a qualidade De quem trabalhava Na área Quem já manja Do audiovisual E quem já tinha Uma experiência Já na área Mas antes Quando você foi Criar seu canal Como foi Que você decidiu Fazer ele Como eu disse Esse nicho De ficção científica Como é que foi Foi algo natural Para você Criar esse canal Ou você chegou Em algum momento Em falar Será que eu falo De cinema Abrangendo tudo Ou desde o início Era ficção científica Boa pergunta Assim Eu acho Eu acho não Aconteceu esse pensamento Assim Já estava rolando O pensamento De nossa Eu quero fazer um canal Eu acho que Ainda mais combinou Com toda a questão De pandemia Questão pandêmica E tudo Da gente estar Trancada de casa Então como é que eu Conseguiria aproveitar Tudo que eu quero fazer Tudo que eu quero falar E aí o canal O YouTube existir Coube muito dentro Dessas minhas vontades Eu queria Eu queria A princípio Falar de cinema Como um todo Eu acho que Teria sido mais fácil Inclusive manter um canal Que abrange demais Que não nicha tanto Um tema A gente tem mais Variedade de conteúdo Para comentar E tudo Mas essa questão Do culturismo Foi uma coisa Que sempre foi muito grande Dentro de mim De curtir Ficção científica De gostar do nicho Como eu te falei Desde criança É uma coisa Que eu curto muito E daí disso Vem uma questão Assim Um tanto quanto Complicada Do porquê De amar tanto Essa vertente Que é Não aceitar A realidade Em que eu existo Que é uma parada Meio filosófica E triste Até Ainda mais Nesses momentos pandêmicos De não aceitar O que está acontecendo É sério De vez em quando Rolam as viagens Rolam as crises Na verdade Sempre aconteceu De nós Querer imaginar Todo mundo quer Saber O que vai acontecer No futuro Mas para mim Sempre foi muito forte De sentir Que não está No tempo certo E aí Dentro disso Eu comecei A querer entender Mais Sobre Essas vertentes Do futurismo E da ficção científica Principalmente Dentro do cinema Como que o cinema Abordava isso Como que ele trazia Essas facetas Da ficção científica E do futurismo E foi isso Eu falei Eu acho que vou nichar O canal Porque eu acho Que é um tema Que não é muito Abordado no Brasil Eu acho que poderia ser Mais comentado Ser mais aprofundado E foi isso Eu acho que é uma coisa Que está comigo Desde sempre É nessa questão De canais de nicho Dentro de cinema No YouTube brasileiro A gente tem muitos Canais mais voltados A terror Terror é uma Tem uma galera Muito grande Que produz conteúdo Sobre terror Mas outros gêneros São poucos os canais Que focam Em outros gêneros Mas a gente está Falando muito De ficção científica Mas eu ia te perguntar Se você tem Algum outro gênero Favorito Que talvez Se iguale A ficção científica Eu não sei Se chega Algum a se igualar Mas algum Que você goste Tanto quanto Algum outro gênero Dentro do cinema Cara Você falou de terror Eu curto muito Terror Eu gosto de navegar Pelos subgêneros Tudo Suspense Thriller Tudo que está Nessa vibe De terror Eu acho massa Suspense Eu acho que suspense É o meu segundo Favorito E aproveitando Essa pergunta Qual subgênero De ficção científica Você mais curte Assistir Porque tem Os distópicos Tem os espaciais Os de viagem no tempo Inteligência artificial E vários outros Que você com certeza Sabe muito mais Do que eu Você tem algum Subgênero favorito Que te pega Mais do que os outros É igual a mãe Escolher filho Eu curto muito Viagem temporal Muito mesmo De novo Está comigo Desde a infância Caraca Viagem temporal Inteligência artificial É muito louco Também Porque eu fico pensando Nas possibilidades futuras Sei lá Fico imaginando A gente tendo Manifestação na rua Pelos direitos Dos robôs Eu fico imaginando O menino adolescente Trazendo um notebook Para a família Aí eu falo Pai, mãe Essa aqui é Minha nova namorada Artificial E a gente vai ter que aceitar No Japão Já acontece isso Vai ser a nossa Quadradeza Já rola Eles casam Personagens de games Então já é uma realidade Já na verdade Só falta espalhar No mundo Não sei O meu namorado Ele é da TI Ele fala que nunca Vai acontecer Não que nunca Mas que acho Muito difícil Acontecer A gente conseguir Criar um ser Inteligente Artificialmente Que consiga ter Libiarbítrio Mas eu não duvido Sinceramente Se acontecer A gente não vai estar aqui Não vai Não vamos estar aqui Mas se bem Que do jeito Que a gente vai indo Do jeito que a tecnologia Está acendendo Eu acho que Eu não duvido Eu não duvido de nada Assim com relação Ao futuro Tudo é possível Mas eu acho Que o meu gênero Favorito É viagem temporal Mesmo Apesar de eu achar Super interessante Inteligência artificial Eu entendo Que você gosta De todos os gêneros Eu só realmente Queria saber ali O que te tocava mais Eu estou começando A entender Sua cabeça um pouquinho Bela Você viaja igual eu Eu viajo muito É porque eu sou Uma pessoa Eu sou uma pessoa Extremamente ansiosa Eu tenho ansiedade Meio elevada Sabe Então eu não consigo Controlar a minha cabeça Então eu vou Num ritmo Assim que geralmente Muitas pessoas Não conseguem acompanhar É por isso que Eu te perguntei do café Porque do jeito Que minha cabeça É também Se eu tomar café Assim 10 da manhã Não for 8 Eu já não durmo Porque minha cabeça Fica falando Inclusive a canequinha Foi especial Pela participação Da Bela Que isso é o mais próximo Que eu tenho De ficção científica Demais Esse filme é demais Eu coleciono Algumas canecas Aí eu fui olhando Minhas canecas Que geralmente O pessoal pergunta Das minhas canecas Nos vídeos Essa aqui era O que eu tinha De ficção aqui Que inclusive Você levantou A questão De ser ou não Ficção científica Falei um pouquinho Sobre A gente estava Falando nisso Antes de começar A gravar É Assim Na verdade Eu confesso Que eu ainda Não parei Para dar uma olhada Mais profunda Em Laranja Mecânica Mas o filme Tem alguns elementos Além dos elementos Dramáticos E todas As questões Até políticas Que o filme traz Tem alguns elementos Da ficção Tem o retrofuturismo Que a gente estava falando E tal É Muito louco Esse filme é muito bom Mas tem ali Alguns elementinhos Uma tecnologia Que não existe De De tornar Pessoas Escopatas Vamos dizer assim Talvez trazer Alguma compaixão Para elas Existe aquela cena Bizarro do olho Ali aberto Quase uma Lobotomia Seja o que a gente Tem de mais próximo Talvez Inesquecível Uma cena Que traumatiza Legal Eu vi quando era criança Esse filme E até Eu não esqueço E cenas fortíssimas Não chegou a revisitar Depois não? Vi Já vi várias vezes Mas quando eu era criança Pegou legal Até porque não é Para uma criança Assistir esse filme Pelo amor de Deus Parece que antigamente A gente tinha um Era tudo barrigado Os pais não estavam vendo O que a gente estava Hoje em dia também não está vendo Ainda mais com acesso à internet Mas assistiu o filme No momento que não era para ver Então ele pegou Mais pesado para mim Mas hoje em dia Eu entendi muito mais O filme também Logicamente Mas eu acho que tem Alguns elementos Da ficção Então podemos esperar Um videozinho De laranja mecânica Num futuro próximo Aí no canal Vou pensar Cara Vou dar uma olhada Vê aquele cronograma Vê aquele cronograma Extenso Aquela agenda Que você deve ter Tudo programado Você tem cara De quem programa Tudo muito certinho Assim ao longo do tempo Não é? Não, cara Eu sou a chata Da organização Eu não sou muito Dessas paradas de signo Não, tá? Mas eu sou virginiano Daí o povo fala Que é chato Com limpeza Com organização Mas é só no trabalho Que eu sou assim Na vida real Vou mostrar aqui Meu apartamento Pra você Tá uma coisa louca Mas assim Eu sou bem chato Com organização Porque senão Fica na minha cabeça E se ficar na minha cabeça Eu não durmo Se eu não dormir Eu não gravo E aí é um ciclo vicioso Que não acaba mais Igual você falou Você falou de mostrar Apartamento Cara O que você faz Aí no fundo Aí pro vídeo O efeito que dá No vídeo É muito legal Cara É muito bacana Valeu Cara O meu apartamento Ele tem 26 metros quadrados É assim Ele é Um ovinho Né Eu não sei Como que estão Essas circunstâncias Aí Então tem que fazer acontecer Assim No meio Meio hostil Meio Despertado Mas tá rolando Tá rolando legal Inclusive Você citou aí Viagem no tempo Como seu gênero Preferido E eu puxo aqui Uma pessoa Que queria ter entrado aqui Antes da gravação Pra te dar um oi Mas ela não pôde Porque ela tava ocupada Com outras coisas Não tava em casa Tem uma amiga Que ela também Tem canal no YouTube É a Fernanda Lá do canal Treta Nerd Ela também tá sempre aqui Nas lives Do Sessão de Aluguel Ela é muito sua fã É Ela é maravilhosa Ela tá sempre lá no canal Ela é uma fofa Ela é Dá essa agonia Que eu queria conhecer As pessoas pessoalmente Sabe As pessoas estão sempre Assim juntas Na maioria não dá Pra fazer isso agora À distância Mas pô Ela queria ter entrado aqui Pelo menos pra te dar um oi A hora que eu falei pra ela Que eu ia trocar uma ideia Com você Ela ficou toda toda Eu adoro muito a Fernanda Ela é muito gente boa E ela também É apaixonada por Viagem no Tempo Ela falou que pra ela É o que ela mais gosta De filmes Assim E ela pediu Pergunta especial Vindo aí de uma fã Qual o seu filme favorito De Viagem no Tempo Ora, ora, ora Vamos entrar aqui Num assunto polêmico A culpa é dela É um prazer Responder Que é maravilhoso O meu filme preferido De Viagem Temporal As pessoas falam Isabela não é Um filme de Viagem Temporal Eu me recuso A aceitar Que não é um filme De Viagem Temporal Que é Interestelar Eu não aguento mais Falar sobre Interestelar Ele é o meu filme preferido E tá quase não virando Preferido De tanto que eu já falei sobre ele Mas mentira Continua sendo o meu preferido Já assistiu Interestelar? Ou não? Quando eu comecei No Youtube No Nerdista Meu primeiro vídeo No Nerdista Foi sobre Interestelar E eu falei muito mal Do filme E foi meu primeiro vídeo Assim Num projeto maior Mais bem elaborado Eu já brincava De fazer vídeo Pro Youtube antes Mas uma coisa mais séria Foi meu primeiro vídeo solo E eu recebi comentário Eu já comecei Sendo hateado Porque eu falei mal De Interestelar Tanto que tem um comentário Épico Que os meninos Falaram que iam fazer Uma camiseta com ele Que o cara comentou A diferença entre Sua opinião E uma lata de bosta É a lata Caraca Nossa Os haters Pega pesado Porque eu não gosto Inclusive eu tenho Outra história Com Interestelar Depois eu deixo Você falar Sobre o seu gosto Pelo filme Que o Cauê Moura Tava aqui em Goiânia Um tempo atrás Já deve ter uns Três anos Isso mais ou menos E eu fui trocar Ideia com ele Fui gravar um quadro Que eu tenho Chamado Três filmes Aqui no canal Que tá meio aposentado Onde eu recebia convidados Cada convidado Indicava três filmes Que eles achavam Legal Legais Do pessoal assistir Aí eu fui gravar Esse vídeo com o Cauê E um dos filmes Que ele indicou Foi Interestelar E eu fiz uma careta E ele olhou pra mim Você não curte né Aí ele ficou me zoando Depois a gente Terminou de gravar o vídeo E ele ficou me zoando Lá no evento Que ele tava fazendo E ele ficou me zoando O tempo inteiro Por causa de Interestelar Eu falei Gente Primeiro eu tive A gente Que estava o Cauê Moura E depois ele ficou Me zoando Por causa de Interestelar Eu entendo Cara A galera não gostar De Interestelar Ele é tipo Como se fosse um Um filme de ciência Pra leigos né Que parece que ele força Com muito didatismo né As questões Científicas Do filme Eu entendo Enfim Eu não sei quais são Os seus motivos Pra não gostar De Interestelar O que me pega mais É o final O final é uma viagem Muito louca né Assim Você tem que estar Com o coração aberto mesmo Com a cabeça aberta Pra aceitar Uma representação Da quarta Ou quinta né Porque a galera fala Que a quarta dimensão É o tempo né Uma quinta dimensão né É muito louco assim Eu particularmente Achei incrível Esse mix Do científico Com uma coisa Uma viagem Uma lombra muito louca Ali no final Eu gosto muito Eu gosto muito do filme Tem muitos elementos Que me fazem gostar Mas eu entendo Quem não gosta também Não Eu preciso até rever Porque eu só vi Na época que ele saiu Inclusive eu vi no cinema E nunca mais peguei Pra assistir Inclusive eu gosto Eu gosto de fazer Esse exercício assim De quando sai um filme Que eu vejo no cinema Que eu não gosto tanto Depois eu deixo maturar Assim Ficar um Bastar um tempo E vou pegar pra rever Quem sabe Quem sabe Já teve filme Que eu passei a gostar Depois de um tempo Não sei se vai ser Esse o caso Mas reverei Pois é A gente tem que estar Na fase certa da vida Pra ver também Exato Exige assim Um certo Amadurecimento Os filmes do Lavon Trier Eu nunca falo O nome desse cara É certo Eu sinto que eu não estou Ainda no momento É Lavon Trier É o Lars Lars Vontrier Lars Vontrier Eu nunca estou No momento certo Eu não cheguei Nesse nível de amadurecimento Psicológico Pra ver um filme desse Mas eu gosto muito Tem vários que eu curto dele Assim que já assisti Mas eu ainda acho Que eu vou precisar rever Tem um também Que chama Árvore da Vida Que eu não sei se você já viu Que deu o que falar É que é uma coisa Muito, muito maluca E eu acho que eu não estou Na fase certa de ver também Não Eu acho que poucas pessoas Estão na fase certa Pra assistir Árvore da Vida Porque É uma viagem Maluca 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 Até os dinossauros Né cara É uma coisa muito Mas minha mãe assistiu O filme Minha mãe toda pensadora E ela fala Nossa Isabela Você não está Sabe Você precisa sim De mais vivência Pra ver esse filme Porque Tá bom Depois eu assisto Quando tiver uns 60 Se chegar lá Né Eu Eu assisto Cara No começo ali São sei lá 30 minutos De imagens 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 E o gente Aparecendo Quando a gente tinha lá O Windows XP Lá e tal A tela de descanso Tanta imagem Mas um dia Eu vou ser um ser Tão evoluído Pra assistir Árvore da Vida E entender E gostar dele Inclusive ele também Não sou eu É Então o que que a gente Pode esperar De projetos futuros Aí pro canal Bela Tem coisas novas Vindo Ou você vai aproveitar Esse momento E ainda vai continuar Na mesma pegada Como é que tá Como é que estão aí As ideias aí Pros próximos meses Eu vou falar aqui Né Daí depois Vai ver o vídeo E falar Você falou Que ia ter tal coisa No canal Estamos esperando Que você não trouxe Aí eu vou me comprometer Não, tô brincando Não, pode ficar de boa Aqui Pouca gente Assiste os vídeos Vai devagar e sempre Né O YouTube É isso Paciência Perseverança Trabalho duro Não tem jeito Mas Eu Assim A vontade Pro canal Desde o início Era trazer Uma pegada Mais científica Mesmo Mesmo que não seja Muito minha área Trazer pesquisadores Mesmo Pra me ajudar Nessa parte Pra falar De paradoxos Pra falar De Buraco negro Lápis temporal Distorção de tempo E assim Falar meio Também trazer Algumas desmistificações Talvez Também Basado na ciência Falar sobre Sei lá Área 51 Sobre o triângulo Das bermudas E tentar explicar Um pouco Inclusive Tá rolando aí Acho que Inclusive Na Netflix A série Do Castanhari Que fala Sobre todas Essas coisas Chama Mundo Mistério Que é muito Da hora E a vontade É uma pegada Parecida com essa Ele sempre Teve esse trabalho Até no canal Dele Quando ele ia Fazer vídeos Históricos E tudo mais Ele sempre Teve Mais pra frente De falar De falar de Outros gêneros Mas vendo Que você Tá querendo Elevar O seu nível Da ficção Científica Talvez Fique um pouquinho Mais complicado De abrir Esse leque De gêneros No canal É O canal É de ficção Científica Vai ficar Nesse aí E o pessoal Fala Nossa Mas será Que não vai Acabar Os assuntos Mano Eu acredito Que não Eu acho Que o cinema Tá sempre Se renovando Apesar De ser Esse ano Parece que Rolou uma reciclagem Legal Dos temas Da ficção Científica Principalmente Com relação A loop Temporal Eu nunca vi Tanto Filmes sobre O loop Temporal Ultimamente Eu tô de casa Mas eu acredito Que estamos Sempre Assim O cinema Tá se renovando E vai estar Sempre trazendo Novidades Na ficção Científica Eu espero Mas essa Questão Do loop Temporal Tem saído Bastante coisa Mas tem saído Filmes De loop Temporal Mas filmes Diversos Com temáticas Diversas Temáticas Sociais Tem saído Filmes De terror Tem saído Filmes De drama Romance Então é bacana Também ter Esse leque Aumentado É loop Temporal Não deixa De ser Mas tem Esses filmes Diversos Com outros Subgêneros Porque loop Temporal Já é um Subgênero Subgênero Do subgênero Tem saído Variados Então isso é Bem bacana E é uma Temática Talvez Seja temática Dentro da Ficção Científica Que eu Gosto Mais Seja essa Do loop Temporal Eu gosto Bastante E pra você Que gosta De ação Só um parênteses Tá rolando Um filme de 2000 E o 2020 Ou 2021 Que chama Boss Você já Viu Sobre loop Temporal Também Tá na minha Lista Pra próximos Assistidos É muito Da hora Acho que você Vai curtir Assim Ele tem Uns clichês Lá Mas o filme É muito Muito divertido E tem umas Tosquices Que pra quem Gosta Com o Paul Vai valer a pena Vou assistir Então E te falo Depois se eu gostei Ou não Apesar de que eu fiquei Muito chateado Que você largou No meio Lá Nova Ordem Espacial Tá 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 Quando você falou isso Eu falei Ah não Cara Eu adorei Adorei ver os coreanos Viajando no espaço Cara Ficou muito bom É legal ver eles Arriscando outros gêneros Assim Em Hollywood Que se cuide Viu Porque o nível De efeitos especiais Dos caras Estão melhorando Assim Tá rolando Um mercado legal De cinema Nossa Muito bacana Eu gosto muito Do cinema coreano Então Eu tô sempre Procurando coisas novas E a hora que eu vi Falei Caramba velho Um filme de viagem No espaço E tal E eu curti pra caramba Eu entendo os clichês dele Eu entendo os problemas dele Mas eu curti Talvez eu tenha curtido mais Por ser uma nova proposta coreana Pode ser que isso tenha ajudado Mas eu gostei bastante Assim do filme É Tenta ver Tenta ver É bacana Agora É hora de fazer Umas perguntinhas polêmicas Antes da gente Puxar o final Aí Do Do nosso vídeo Do nosso bate-papo É A gente sempre escuta Por aí Várias pessoas Que dizem Que Star Wars Não é ficção científica Qual a opinião De Bella Sobre isso Cara Minha opinião É a opinião Dos criadores Vamos dizer assim Da imprensa Dos críticos Porque quem sou eu Quem sou eu Não é mesmo Para falar Não Eu sei o que é Star Wars Eu que mando Então eu acho que O canal está nesse nível Um dia vai estar A obra é uma Não me pertence Mas é dito De forma bem repetitiva No cinema Que Star Wars Não é uma obra de ficção É uma fantasia dramática Que é uma obra que É um mundo Fantasioso Por mais que ele tenha ali Os androides Os lasers As armas As naves Ele é um universo Que faz parte De uma fantasia Que não tem cunho científico Então Não é ficção científica Mas eu falo No meu canal De Star Wars Mesmo Eu vou continuar falando Porque é uma fantasia De certa forma Vamos colocar muitas aspas Futurista Que traz um universo Assim que parece Se situa Numa galáxia Muito, muito distante Mas tem O seu teor Futurista também Então ele está Fazendo parte Lá do canal Mesmo assim Vocês vão continuar A ver Star Wars Lá no canal Talvez Lá nessa galáxia Ele seja ficção Talvez seja Vai ser Tudo mesmo Uma incógnita Não é mesmo Mas é uma fantasia dramática Não é ficção Mas está ali flertando Com o gênero Flerta Flerta bastante Outra pergunta polêmica Sobre o gênero O gênero ficção Gera algumas polêmicas Porque a galera Fica nessa questão Que hoje a gente estava falando De viajar E às vezes Eles não entendem A viagem De quem criou a obra Aí eles acham Que é erro Que está errado Que a produção É ruim E tal Dizem por aí Que existem filmes Ruins Tem filmes bons E tem filmes Que são chatos Mas são bons E importantes Interestelar 2001 2001 É um filme chato Mas que é muito importante Para a ficção científica Cara Eu acho que 2001 Merece assim Merece ser mencionado De várias De diversas formas E você precisa De um certo amadurecimento Entendeu Para ver 2001 Mas Cara É engraçado As pessoas falarem Que filme é chato Eu acho que ele tem Um ritmo Tão contagiante Eu quando vi Pela primeira vez Eu era até adolescente Ou seja Tudo é chato Tudo é insuportável Se bem que Hoje em dia Com a internet A gente está Mais imediatista Não consegue Se entender Com nada Só para deixar claro Não é minha opinião Não, não Muita gente Eu gosto Inclusive Eu tenho até o livro Tenho tudo Eu gosto bastante Não é minha opinião É que realmente É algo que É vermelho Na internet É verdade Eu particularmente Eu não considero Um filme chato Eu acho que É um filme Que fala sobre tecnologia Principalmente Acho que a temática Principal do filme É tecnologia Como que ela perpassa Por várias épocas Várias eras E eu não sei Eu acho que É um filme contemplativo Que você precisa Sentar ali Assistir sem esperar Um blockbuster Apesar de ser Meio blockbuster O início dos blockbusters O Kubrick estava No momento de investir Muito nos filmes É isso Eu acho que é um filme Diferente Que é um filme Que você precisa sentar Para sentir ele De outras formas Que não só Pelo entretenimento Ele gera Reflexões E tem Ele é mais parado Comparado com A nossa fórmula Filmica hoje Mas é isso Eu não considero Um filme chato Na minha percepção Pessoal mesmo E eu acho Que é uma obra Excelente Eu acho que Não é Uma árvore da vida Não é Nossa Pelo amor de Deus Não compara Com uma árvore da vida Eu acho que é Uma obra de arte Eu acho que fala Sobre muitas coisas Inteligência artificial Tudo Eu sou suspeito Para falar Eu sou muito fã Do Kubrick Ele é maravilhoso E a forma Ele mostra Como que aquilo Cria impacto Na humanidade Como que alguma coisa Cria impacto Na forma como a gente vive No caso de 2001 É como a tecnologia Virou A vida do homem Girou Para outros cantos Não necessariamente Benéficos Eu me amarro Eu acho incrível E para quem não tem Intimidade Com o gênero Assim como eu Porque eu sou Bem cabaço Em questão de ficção Científica Assumo mesmo Que sou Conheço muito pouco Do gênero Estava até meio Ansioso e nervoso Para esse papo aqui Que eu achei que talvez Pudesse ir por caminhos Que eu não entenderia O que vossa senhoria Poderia falar Mas até que Até que estou entendendo bem Mas Para outras pessoas Como eu Ou outras pessoas Que conhecem O gênero Até menos do que eu Porque tem bastante Um gênero Que às vezes As pessoas ficam com medo De assistir Com certo preconceito Mas às vezes Tem algumas aí Que estão dispostas A começar a assistir Tem gente Sempre procurando Gêneros novos Ainda mais em períodos Pandêmicos Como estamos vivendo Pessoas em casa Muito tempo Tendo possibilidade De assistir Consumir mais conteúdo Você consegue Indicar aí Mais ou menos Uns três filmes bons De entrada Para quem quer Conhecer mais Quem quer chegar Nesse universo Ficção científica Ótima pergunta Na verdade Cara Olha Está mandando bem Estava confundido Cara Eu não me preparei Para essa pergunta É complicado Porque a gente Hoje em dia Aquilo que eu falei A gente está acostumado Com uma fórmula Muito específica Do cinema Que tem aqueles Pontos de virada Muito específicos Para deixar a gente preso E tem a narrativa Do herói E toda aquela coisa Mas Eu acho Que eu recomendaria Começar pelos clássicos Sabe Igual você falou 2018 no espaço Talvez não começar Por esse Porque ele é um filme Pesado Mas pô Alien O oitavo passageiro Que é Maravilhoso Não sei se você já Teve a oportunidade De assistir O enigma de outro mundo Que tem ali Que é o horror Pela agonia Amo Eu amo esse filme É maravilhoso demais Você é louco Eu tive a oportunidade De assisti-lo No cinema Bela Foi a coisa Mais apaixonante Que aconteceu É demais O filme foi muito zoado Na época Sim Uma das melhores Experiências Que eu tive Numa sala de cinema Foi assistir ele Numa mostra Do John Carpenter Foi incrível Maravilhoso Eles vivem também Do Carpenter Ótimo também Adoro E tá na Netflix É, entrou agora É isso Eu acho que eu começaria Pelos clássicos De Volta pro Futuro Que é um clássico Pra toda a família Que eu acho que consegue Agradar um público extenso Acho que esses três Tá legal Mas é isso Abrindo coração Pra filmes Que são de outra época Com efeitos Que pra época Nesses casos Eram incríveis Hoje em dia A gente fica Nossa, muito ruim O efeito Mas pra época Era uma coisa Fora de normal Você tem que assistir Com a cabeça Pensando na época Em que o filme Foi produzido Pelo amor É igual você assistir A primeira trilogia De Star Wars Você tem que ir Com a cabeça De que aquilo começou Ali no final Dos anos 70 Você não pode comparar Com os efeitos especiais Episódios 7, 8 e 9 Por exemplo Não é nem justo isso É outro mundo É E Bela Eichler Está ansiosa Ou não Para Matrix 4 Que é um dos filmes Que o povo considera E que revolucionou Não só o gênero De ficção científica Mas também Revolucionou o cinema Ali na virada Dos anos 99 pra 2000 Todo mundo Preocupado Com o bug Do milênio Não sei o que E vem Matrix Pra fuder Com a mente Da galera Está preparada Está animada Para 4 Cara É aquela mistura De animação Com medo Porque Sempre que vem Uma sequência De alguma coisa Muito clássica Que é o caso De Matrix A gente já fica ali Com a pulga Atrás da orelha Imaginando que pode Dar merda Que pode vir Uma coisa Estragar a outra Não que O primeiro filme De Matrix Seja Alguma coisa Vai tirar a reputação Desse filme Inesquecível Ele não só Criou Todas essas Novas facetas Para a ficção Como também Bugou a mente De todo mundo Que assistiu Porque até hoje A gente fica imaginando Será que Será que a gente Está Matrix Será que é real Será que é uma simulação Será que não é Mas assim Eu tenho meus receios Com relação Eu acho que As irmãs Wattjobs Que vão Vão manter A qualidade Apesar Eu não sou Muito fã Do segundo Do terceiro filme É legal Mas eu acho Que foi um intuito Muito comercial Da coisa Eu gosto Do segundo O segundo Ainda tem Ainda tem Muita coisa Do primeiro No segundo Agora o terceiro É Dragon Ball Total Cara Dragon Ball Aquele Dragon Ball Do Enfim O live action Do Dragon Ball Eu considero Dragon Ball Evolution É muito ruim É muito ruim Você é louco Eu acho que assim Eu fui no cinema Assistir essa porcaria Gastei 50 contas de pipoca Para Meus pêsames Bela Meus pêsames Foi triste O povo saindo No meio de cinema Sabe Aquela loucura Mas assim Tenho esperanças Que vai sair legal Estou muito ansiosa Não tanto Quanto Eu estou ansiosa Para a Duna Que parece Que vai sair Esse ano Também Do Breno Mas Estou 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 Suspensa Nos sentimentos Estou feliz Mais uma obra De ficção científica Para a gente comentar Eu acho que Tem tudo Para ser A obra Junto com Duna O medo Que maior Com Duna É a questão De que O Denis Villeneuve Está fazendo Para dois filmes E o medo Dessa pandemia Atrapalhar A bilheteria E não rolar O segundo filme A gente fica Sem saber Como acabar A história O total medo De Duna É esse Tomara que O Denis Villeneuve Tenha assinado Um contrato Que fale É obrigatório Ter o segundo filme Tomara que tenha Essa cláusula Vocês doentes Ou não Eu quero Que se lasque Vai ter Assim Não é Não Tem que tomar Mais cuidado Triste momento Do cinema Nossa Triste momento Mundial É complicado Mas temos Temos aí Bela Eichler Audiovisualista Videomaker Audiovisueira Que faz aí Audiovisueira É Gosta aí De fazer as suas Filmações Suas gravagens Além do canal E além dessas Propostas Que você falou Que tem aí Pro canal De trazer Pessoas com Conhecimentos Científicos Pra amparar Novos conteúdos Aí no Futurices A gente pode Como você é Da área Também Você também Estudou cinema Além de Youtube A gente pode Ver aí Quem sabe Bela Produzindo Coisas próprias Não necessariamente No gênero Ficção científica Mas também Talvez No gênero Ficção científica Cara Você disse como Como diretora Como roteirista Dentro do cinema É dentro do cinema Independente da função Que você queira exercer Mas você ali Produzindo algo É a vontade inicial Da vida Assim Se eu for muito sincera É produzir Dentro do mercado Do cinema Produzir filmes Fazer as pessoas Sentirem coisas Até porque o cinema É uma arte Tão completa Que traz ali A literatura no roteiro A música na trilha E as artes visuais Em movimento Eu acho Que é a arte Mais completa Mais dinâmica Que a gente tem E vai perdurar Muito tempo ainda A minha vontade É fazer cinema Desde o início A vontade é essa Ainda não sei Se eu tenho conhecimento Suficiente Pra estar na área Dessa forma Não sei qual área Eu gosto muito Da parte de edição De montagem Mas é aquela coisa Escrever histórias Contar contos Eu acho que o cinema É mais ou menos isso Fazer as pessoas Sentirem coisas Acho que a vontade É essa E sim Eu acho que Está nos planos futuros Começar a produzir coisas Produzir peças Cinematográficas Mas muito lentamente Até hoje Eu só produzi videoclipes Que é uma linguagem artística Mas nada comparada Com a linguagem Da ficção Dentro do cinema E já teve algum videoclipe Que você fez Que flertou um pouquinho Com isso? Cara, tem Tem alguns vários Eu trabalhei por muito tempo Com uma banda Autoral aqui de Brasília Que não existe mais Infelizmente Que chama O Tarot Que é uma banda Que flertava Com vários Estilos musicais Eles falavam Que eram nômades Estilos musicais É bem legal E a gente fez Alguns videoclipes Com história Tem um inclusive Que é um cara Que está tentando Construir um castelinho De areia Na praia E toda hora Alguém pisa No castelinho de areia dele E as pessoas Começam a ficar bizarras Daqui a pouco Vem uma sereia E um cara de terno E uma pessoa Com um detector de metal E vira uma coisa Muito louca E é um clipe lindo Uma produção Que eu gosto muito E que tem uma história Você vai me mandar Esses links Para eu pôr Na descrição do vídeo? Mando Mando com certeza Mando para você Eu estou tentando Pensar em outro Que teve alguma Alguma narrativa Mais ficcional Mas eu vou dar uma olhada Eu mando para você E ficção científica No Brasil É algo que ainda Precisa ser explorado Igual a gente estava falando Da surpresa De ver ali A Coreia Como é que fala? Gastando Investindo tanto Nesse filme Que ele é recente Ele é desse ano Inclusive De 2021 Investindo tanto No gênero E é difícil A gente encontrar Filmes Com um grande investimento Em ficção científica Em outros países Que não Estados Unidos Geralmente tem Filmes de ficção científica Em outros países Mas são filmes baratos Que acabam Pecando ali Pela falta de grana Às vezes o cara Tem boa intenção Mas não consegue Fazer Às vezes do jeito Que ele imaginava E o Brasil Se inclui nessa Não Com certeza O Brasil está No quesito Do gênero Da ficção científica Cavando minhoca No asfalto Vamos dizer assim Por uma questão Até Orçamentária Vamos falar assim Porque é um gênero Que invariavelmente Vai acabar exigindo Um orçamento Mais puxado E antes de tudo isso A gente está tentando Sobreviver Quissá fazer um filme Que exija Tanta grana E tirando que não é O gênero principal Que as pessoas Se envolvem Principalmente no país Eu acredito Que seja mais A comédia A comédia romântica Filmes como Mamãe uma peça Que participou Uma estrela Que a gente infelizmente Perdeu recentemente Por causa da pandemia Que vai deixar Muita saudade O Paulo Gustavo E que ensinou Muitas coisas pra gente Fez parte Nesse cinema Maravilhoso Que levou muita família Para as telas Para assistir Sim, sim, sim É O gênero Ficção científica No Brasil Se você sair Pela rua E perguntar Alguma coisa Para alguém Sobre ficção científica O máximo Que você vai conseguir É do pessoal Falar O Homem do Futuro É Que é uma obra Bem Arroliudeada Vamos dizer assim Bem arroliudeada Com as pitadas ali Vem classiconas Da Formulia E me fez E me fez Ficar enjoado Da música Do Legião Urbana Que era a que eu mais gostava Por anos Eu não aguentava mais Ouvir aquela música Quando acabou o filme Eu fiquei uns dois dias Com aquela música Na cabeça Putz E agora Nossa O próprio Vou falar que eu não estava Lembrando qual que era Mas agora eu vou ficar com ela Respudindo a cabeça Muito bem Wagner Moura Super desafinado No pau Pois é Mas Wagner Moura É maravilhoso Bora combinar Aquele camaleão Absurdo E que inclusive Fez Elysium Que eu particularmente Gosto muito É uma ficção científica Muito bacana Muito inspirada Inclusive Em Alita Anjo de Combate No mangá de Alita Aquela coisa De ter um mundo Suspenso E tudo mais Veio bastante coisa Ali de Alita Cara A gente fala que eu não vi As duas obras Me julguem Nossa Não vi Alita Os mangás Que valem a pena Ou Aquela Porque fizeram Um filme O filme Conta Os mangás São quatro volumes Dessa grossura O filme conta Praticamente a história De um volume Mas o filme Tem meio que Uma história Fechadinha nele Mas tem Uma viagem Muito maior Inclusive Então Já que você falou Que não viu Elysium Mas talvez Você viu Algum dos outros Queria deixar Um convite aqui A longo prazo Claro Para você se organizar Na sua agenda Para a gente poder Falar aí Sobre O cinema Do Neil Blomkamp Um cara lá Da África do Sul Que consegue produzir Suas ficções Científicas Lá Cheap Elise Um distrito 9 E por aí vai O cara que queria Ter pegado Para fazer A continuação Do Alien Vindo a partir Do segundo Alien E contando Realmente a história Só que aí O Ridley Scott Não deixou Não deixou O maldito Ridley Scott Cara O pior Que eu adoro Prometeus Eu não sei O que que acontece O povo Vendei esse filme Inclusive eu recomendei Ele no canal Acho que no último vídeo E o povo Você é louca De recomendar esse filme Por que que você está Recomendando esse filme Mano Eu adorei esse filme Aquela cena Spoilers Spoiler alert Aquela cena Da mulher Parindo o Alien Nunca mais Sai na cabeça Você é louca Eu fiquei muito impactada E tipo assim É aquela coisa Eu defendo muito Que se você vai assistir Uma obra artística Seja lá qual for Você precisa sentir Alguma coisa Se você não sentiu nada Está errado Ou você não entendeu Ou a obra é ruim mesmo Eu acho que você tem que Você tem que sentir coisas E eu senti muita coisa Vendo esse filme Eu fiquei muito agoniada Eu fiquei com nojo Então pra mim valeu A experiência Mas eu entendo Como que ele peca Como uma obra cinematográfica Mas eu recomendo Eu adoro esse filme Me julgue Por gostar De prometer Estou julgando Estou julgando Então deixa esse convite Para a gente fazer Um vídeo Mais para frente Sobre New Bloom Camp Porque eu sou realmente Muito fã desse cara Queria ver ele Queria ver ele Fazendo mais coisas Mas infelizmente Como ele é um diretor Autoral Tudo que ele vai fazer Acaba demandando Muito mais tempo Do que Produtos hollywoodianos A maioria deles E é assim Que a gente vai terminar O papo de hoje Com Bela Eisler Falando que gosta De prometeus Você que começou A ver esse vídeo E tá aqui até agora Jamais imaginou Que a gente terminaria Esse bate-papo Com ela falando Que gosta de prometeus Durmam com essa Você me julgue E foi a única obra Que eu ainda fiquei Obrigado Será que eu falo Será que eu falo De prometeus Será que eu É aquela guilty pleasure Saca Eu gosto Eu tenho várias Pois é Tô ligado Eu tenho várias É normal Fiquem com essa Cara Todo mundo que é cinéfilo E que vai a fundo Em algum gênero Ou então No cinema Como um todo mesmo Tem seus prazeres Com culpa E querendo ou não Sempre tem Sempre tem algo Que você gosta E que contraria A maioria das pessoas Então eu queria Primeiramente agradecer Muito sua presença aqui Bela Eu sei que seu tempo É muito corrido E a gente não tem Um loop temporal Pra aproveitá-lo melhor Produzindo mais coisas juntos Mas agradeço bastante Você ter topado Esse papo aqui Ter perdido um pouco Desse tempo aqui Comigo E com o pessoal Que está nos assistindo Pra poderem conhecer Um pouquinho mais Sobre você E também aí Sobre a sua relação Com o cinema Seus gustos Seus desgustos Suas opiniões Então valeu Faça seu jabá Nem é tão preciso Assim você fazer seu jabá Mas faça seu jabá Aí pra galera Por acaso Quem não te conhece Ir atrás do seu canal Pode falar aí Muito obrigado Poxa, obrigado demais Eu adorei esse papo Eu também estava esperando Assim, confesso Nossa, perguntas mirabolantes Sobre filmes que eu não conheço Até que rolou Filmes que eu não conheço Mas tudo bem Não dá pra gente conhecer tudo Mas eu Eu amei Eu me senti muito à vontade Muito obrigada por esse convite Por essa oportunidade Marcos Eu amo seu canal Tamo junto sempre E vocês conseguem me acompanhar Me acompanhar lá pelo Futurices Que é Só Futurices É, o nome é Futurices Aqui no YouTube Eu não sei nem o nome do meu canal Gente, eu tô tão louca E lá no Instagram Arroba canal Futurices Pra vocês acompanharem Algumas fotinhas aí Entre outros conteúdos Sobre futurismo Sobre ficção científica Entre outras coisas legais Não, todos os links Se inscrevam no canal E até a próxima sessão Tchau Beijo Tchau Tchau